A Câmara de Vereadores de Pato Branco recebeu algumas adaptações. O elevador, um sistema sonoro que auxilia pessoas com pouca visão e cegos. Nas paredes, pequenas placas em braile identificam cada ambiente. O vereador Rafael Celestrin, que é cego, tem utilizado em seu computador um software de leitura de tela que auxilia durante as sessões. São mudanças importantes que fazem a diferença para quem é deficiente visual. Pelo que melhorou a acessibilidade da casa, o investimento foi relativamente baixo. Claro que muitas coisas, temos que reconhecer que o Rafael fez sem custo, por ele entender profundamente da causa. Então, acho que o Legislativo, inclusive, eu acho que as novas obras da cidade, eu sugiro, inclusive, que venham dar uma olhada pelo investimento e até para fazer as obras definitivas da própria cidade, incluir essa acessibilidade envolvendo o deficiente visual e o cego, acho que é um avanço. Nesta quinta-feira é celebrado o Dia Nacional do Braile, um sistema de escrita utilizado por pessoas cegas ou que tem baixa visão. Rafael falou sobre a história do braile aqui no país. Quem nos trouxe o braile para o Brasil foi o José Álvares de Azevedo, em 1850. Então, temos aí já 170 anos que o braile está no Brasil. O Brasil foi o pioneiro da América Latina, com o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, com a inserção do braile para as pessoas cegas no Brasil. Somente a partir de 1850 que o cego realmente pôde ter uma vida ativa na questão dos estudos. Até essa data, o cego era bem comum você encontrar cegos pedintes, pedindo esmola, sem recursos de educação adequados. E justamente por conta do Dia Nacional do Braile, abril é o mês de prevenção de doenças oculares. A campanha Abriu Marrom. A vice-prefeita de Pato Branco e médica oftalmologista, Ângela Paduan, falou sobre a importância de consultas de rotina para a detecção precoce de doenças. A gente sabe que as cegueiras evitáveis hoje são uma grande porcentagem. Mundialmente, elas são cerca de 60% a 80% dos casos são cegueiras evitáveis. Então, cabe a nós informar dessa importância das consultas de rotina com o médico oftalmologista, independente da faixa etária, seja na infância, nas crianças, até mesmo na idade pré-escolar, passando pelos adultos e pelos idosos.